Oi, oi, oponjinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu sou aqui no Runaway Rumble porque hoje, pessoal, nós vamos participar aqui, ó, desse desfile de moda que a gente tem que criar os nossos looks. É tipo fashion framers. Então é isso, pessoal, vamos lá para a primeira partida. Já deixe o seu like pandástica aqui no início do vídeo. Vamos lá! Pessoal, vai começar aqui e o tema é nerd da escola. Então vamos lá criar um look aqui, né, todo de nerdzinha. Eu quero fazer uma menina fofa, assim, estudante. Peraí, por que eu estou baixinha aqui, gente? Meu Deus. Aí, deixa eu ver uma roupa, assim, de estudante. Não, isso aqui é Natal. Ai, quem que vai de Natal? Para a escola, né? Ai, deixa eu ver aqui uma roupinha legal, gente. Ai, vocês sabem que eu sou muito indecisa quanto a roupas, né, gente? Eu sou uma pessoa muito indecisa aqui. Não tem nenhuma roupinha de escola? Deixa eu pesquisar. Ah, calma. School... Ah, não tem nada. Ah, será que essa é meio nerd? Não tem nada meio nerd, galera. Eu não sei o que eu vou vestir. Hum, deixa eu ver aqui. Que tal essa aqui? Não, nada a ver. Gente, eu não estou achando roupa. Essa aqui também não. Calma, a gente tem bastante tempo, gente. Vamos respirar, vamos procurar com calma. Um look de nerd. Calma, não estou achando. E essa aqui, quem sabe? Não, não sei, gente. Alguém me ajuda. Não, não, também não. Que roupa que um nerd usaria? Uma roupa comportada, eu acho, né? Tipo, bem chique, assim. Ai, acho que eu vou com essa mesmo, gente. Eu vou fazer uma nerd bonitinha. Essa aqui, perfeita, perfeita, gente. Gostei. Ok, agora eu vou colocar aqui um cabelo. Deixa eu ver. Um cabelo bem de nerdzinho, assim. Não. Essa aqui, quem sabe? Não tem meio que uma chuquinha, assim? Não sei. Não, essa aqui é muito criança mimada, na verdade. Ai, galera, não sei qual que eu vou botar. Acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo. Agora, um rosto. Um rosto tem que ser um rosto bem nerd. Hum, uma cara de inteligente, né? Deixa eu ver uma cara de inteligente. Essa aqui é uma cara de inteligente. Eu não sei, mas eu acho que eu vou trocar o rosto depois. Não tem um óculos? Um óculos. Aqui, tudo que eu precisava. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não quero comprar nada. Gente, eu acho que a gente vai ter que ficar sem óculos mesmo. É. Só tem esse óculos aqui, né? Mas não vai dar certo, não. Tá, beleza. Acessórios. Eu acho que eu vou mudar a roupa, gente. Não sei, não. Não tem nada aqui mais de legal? Acho que não. Eu acho que eu vou mudar a cor do cabelo. Dá de mudar a cor do cabelo? Que legal! Vamos colocar... Não, vou deixar assim como tava. Agora eu vou ter que mudar. Não! Gente, não! Aqui, vai ser esse aqui, ó. Meio ruivinho. Olha, eu não tô gostando muito porque eu não achei uma roupa legal, gente. Tipo, não tá ficando legal. Não tem uma roupinha... Aqui, ó. Ah, isso aqui, ó, gente. Fica legal. Pera aí. Agora eu já estou achando um rumo aqui pra minha roupa. Pera aí. Deixa eu ver uma calça. Uma calça? Uma calça de estudante? Por favor. Só peço isso. Uma calça de estudante? Não. Tem quanto tempo, gente? Será? Ah... Aqui, gente. Tá bom. Tô parecendo mais sei lá o quê do que sei lá o quê. Será que dá tempo de mudar o cabelo? Porque eu não gostei muito. Ai, eu sou muito indecisa, galera. Desculpa. Acho que eu vou colocar... Não, vai ser aqui mesmo, pessoal. Deixa eu mudar o rosto. Ai, gente. Desculpa. Aqui. Acho que eu tô... Eu acho que eu tô meio nerd, gente. Eu espero que eu esteja. Deixa eu ver como é que tá ficando o povo aqui. Nossa, um aparelho. Ai, tarde demais. Vamos aqui andar aqui no carpete vermelho. Ok. Não. Tá bom. Não quero... Eita. Ataque susto. Eu pensei que eu tinha ficado presa. Olha, gente. Ela não ficou meio nerd porque, sei lá, ela tá muito mais patricinha. Então eu vou dar quatro estrelas, ok? E aqui que é o próximo. Vamos ver. É a Nicole? Nicole. Vamos ver a Nicole como é que ela está. Nicole. Olha, eu acho que ela tá... Ela tá nerdzinha pelo óculos, gente. Eu vou dar por causa do óculos, que o óculos deixa bem nerdzinha, né? Vamos ver quem é o próximo. Quem é agora? Jasmine, eu acho. É. Vamos lá. Gente, ela tá muito bonitinha. Ai, que fofinha. Ela é pequenininha. Ai, gostei, gente. Vou dar cinco. Achei bem carinha de nerd, assim. Achei fofo. Quem será o próximo? E agora? Rosi Saren. Vamos ver como é que ela está. Ai, ela tá muito nerd, gente. Ela já ganhou essa partida, sério. Ela ficou muito boa. Ai, eu queria tanto esse óculos, gente. E esse cabelo. Ela conseguiu fazer o que eu queria fazer. Já eu não. Já eu não consegui, gente. E agora, quem é? Julie Play. Julie Play. Nossa, gente. Outra que ficou... Ai, que fofinha, gente. Ela é bem pequenininha. Ai, que coisa mais fofa, gente. Ai, ficou muito nerdzinha fofa, gente. Ai, amei. Tô com inveja desses looks. E agora vai entrar quem, gente? A Natasha feinha, né? A Natasha que não soube o que botar no look. Ah, mas eu fiquei interessante, gente. Eu fiquei interessante também. Ah, eu fiquei legal, eu fiquei legal. Deixa eu fazer aqui uma flexão, tudo bom? Ai, que bonitinha. Ai, ficou fofa, gente. Gostei. Não ficou tão nerd, mas ficou legal. E agora? O que? Quem ganhou? Quem será que ganhou? Ai, eu fiquei em segundo, pessoal. Eu consegui ficar em segundo ainda. Nossa, boa. Vamos lá para a próxima. Pessoal, vai começar aqui. E o tema é primavera. Então, eu já sei que roupa que eu vou me colocar. Não, que eu vou colocar. Na verdade, eu ainda não sei. Mas eu já tenho uma ideia. Não, esse aqui tá muito, muito, muito. Olha, gente. Meu Deus. Eu preciso de uma roupa de primavera. Alguma coisa florida, né, pessoal? Ah, esse aqui é de pêssego, gente. Lembra primavera, não lembra? Tipo, pêssego, comida. Ok, ok. Não tem roupa de primavera, gente. Ah, Frozen? Frozen não dá, né? Na primavera não rola. E essa aqui? Ai, que fofinho. Mas não dá certo também. Eu acho que eu vou colocar... Perfeito, 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 perfeito. Deixa eu aumentar o meu tamanho aqui, né? Porque eu não quero ficar pequenininha. Não, peraí. Agora vamos aqui do outro lado. Aí, agora que a gente conseguiu fazer aqui os... A roupa é mais fácil, né? Agora vai ficar mais fácil. Ai, esse cabelo é bonito. Ai, mas esse também é, gente. Esse também é bonito. E se eu fizer um cabelo colorido? Ah, mas dá de pintar, né? Ai, gostei, gente. Gostei desse. Esse também é bonito. Esse também é muito bonito. Ah, esse aqui, olha. Não. Este, não, 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 não. Ah, esse aqui, gente. E se eu botar esse outro? Não, não vai combinar. Ok, deixa eu ver um acessório. Não tem um chapéu, assim, de primavera? Tá, deixa eu colocar o rosto primeiro, que é o mais importante. Alguma coisa bem fofinha, gente. Não, rindo, não. Ah, esse aqui. Ah, esse aqui é fofo. Gostei. Deixa eu ver se eu acho um chapéu. Um chapéu de primavera. Aquelas coroinhas de... Essa aqui. Ai, amei, gente. Amei. Tô muito fofa. Tô gostando. E aqui, o que que tem aqui? Será que tem um colar? Não, não. Snow não quer saber de neve, hein? Acho que tá legal aqui. Pronto. E agora, gente, será que eu pinto meu cabelo? Não sei se eu pinto meu cabelo. Deixa eu ver. Ah, não, 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 não. Vou voltar, vou voltar. Não gostei. Deixa eu voltar aqui pro meu cabelo normal. Hair, 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 hair. Aí, pronto. E o que que tem mais aqui que eu ainda não vi? Tem aqui, tem hats. Não tem nada por aqui. Não. Então, eu acho que não, gente. Pessoal, eu acho que eu já estou pronta aqui, ó. Eu já estou com o meu look de primavera. Então, vamos lá pro desfile. Pessoal, vai começar aqui do Cílio. Eu sou a primeira. Vamos lá colocar... Olha aqui, eu sou a primeira a desfilar, hein, pessoal. Olha só. Deixa eu dar um oizinho aqui pra todo mundo. É primavera. Eu gostei desse meu look, pessoal. Vou confessar que eu gostei mais do que da primeira. E agora, quem é Julie Play? Vamos ver como ela está, pessoal. Eu fico muito ansiosa pra ver. Olha, ela tá bem legal. Deixa eu ver. Olha, eu acho que essa roupa, ela é muito de inverno. Então, como eu tô aqui pra julgar, eu vou botar quatro estrelas. Porque essa roupinha ali que ela tava era meio que de inverno, sabe, gente? Se bem que na primavera não é tão quente. Mas não é tão frio. Vamos lá. Essa aqui... Olha, essa aqui eu gostei. Meu Deus, o braço dela ficou bugado, gente. Eu vou dar quatro. Pra ganhar cinco estrelas tem que ser, ó, o look de primavera, hein? Vamos ver o que é o próximo. Cristina. Vamos ver como é que ficou a Cristina. Olha, gente. Eu acho que eu gostei do dela. Por mais que ela esteja muito casacada, ela tá com uma roupa assim mais, tipo... Tá começando a esquentar. Então, eu gostei do dela, pessoal. Gostei do dela. Vamos ver quem é o próximo. E legal que a gente chega numa limusine, né? A Nicole. Vamos ver a Nicole. Gente, a Nicole, ela tá muito de primavera. Olha, olha o look dela de... Tá chegando o verãozinho. Gostei, gostei. Tá com uma blusa assim, meio estação. E agora, quem será? Hum... Rosessarane Setosmel. Meu Deus, que nome mais comprido, galera. Essa aqui também tá muito primavera. Olha só, a roupinha dela. Tá muito fofa. Gostei. Ela tá... Eu acho que ela vai ganhar, hein? Tá achando que ela vai ganhar. E agora... Será que tem mais alguém para desfilar? Tem sim. Dasha. Dasha. Que legal. Gostei do nome. Eita, gente. Acho que não deu tempo de ela se arrumar, gente. Ai, que pena. Mas vou dar aqui outras estrelinhas pra ajudar, gente. Que pena, né? Que ela não conseguiu se arrumar, gente. Bem triste isso. Mas tudo bem. Será que tem mais alguém agora? Eu acho que tem mais um. Ou não? Não. E os vencedores são... A Dasha. Gente, como é que a Dasha ganhou? Mas a Cristina e a Duda Linda mereceram ficar em segundo e terceiro, hein, pessoal? E eu fiquei, hein? Gente, sabotagem. Eu não fui pra votação. Gente, eu fiquei... Nossa, eu acho que esse jogo tá me sabotando, hein? E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!